Música Olá meus amigos da segunda série, tudo bem com vocês? Students, vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos, então nós vamos para a nossa página de número 23, certo? Onde nesta atividade nós faremos os tópicos de listening, certo? Bom, com a ajuda de um celular extra nós vamos ouvir os áudios, obviamente, ok? E aí nós temos algumas atividades para serem realizadas. Ó, nós vamos começar com algumas palavras ou frases e as suas definições. Estamos falando de alimentação, não é? E a gente entra agora na parte dos distúrbios alimentares. Bom, nós temos aí quatro definições, ok? Sendo que duas são escolhas próprias, você pode escolher, certo? Se você gostaria de seguir ou não essas linhas, não é? Digamos assim, alimentares. E duas são problemas que você desenvolve no decorrer da sua vida ou, né, vê geneticamente. Bom, vamos começar com a palavra vegetarian, ok? Um vegetarian, uma pessoa vegetariana, uma pessoa que não come carne, ok? Não come nenhum tipo de carne. No entanto, ela pode ingerir outras proteínas ou leite ou os ovos, enfim, tá bom? Uma pessoa vegetariana, ela não come carne. Nós temos as pessoas que têm doenças que são os celíacos, ok? Bom, essas pessoas, elas têm problemas com o intestino grosso e elas não podem ingerir nenhum tipo de glúten, tá bom? Então, elas não podem comer nada que tenha glúten. Nós temos as pessoas veganas, tá? Que são as pessoas que não consomem nada, nenhum tipo de comida vinda de animal. Então, essa é a grande diferença entre os veganos, certo? E os vegetarianos. Os veganos, eles não comem absolutamente nada, não usam nada que seja feito de animal ou provém de animal. E os vegetarianos, eles só não comem as carnes, tá bom? E aí nós temos lactose intolerant, que são os intolerantes à lactose, certo? Isso é aquelas pessoas que elas não podem comer nada que seja derivado do leite, tá bom? Nem o próprio leite. Então, essas pessoas, elas não podem consumir absolutamente nada. Vocês vão relacionar aí pra mim, students, as palavras que nós temos nas letras A, B, C e D, ok? Com as definições que estão nos numbers 1, 2, 3 e 4, ok? E aí na sequência, nós vamos fazer os áudios, ok? Nós temos um áudio para as questões 2, 3 e 4, certo? Eu vou repetir esse áudio duas vezes no decorrer do nosso vídeo e vocês realizarão pra mim as atividades. Nós temos quatro pessoas, certo? Bom, quem será deles que é celíaco? Quem será que é vegetariano? Quem é vegano? E quem tem intolerância à lactose? Então, nós temos Darshini, Edgar, Georgina e Alex, ok? Eles vão falar sobre os costumes, não é? Alimentares de cada um deles e vocês vão dizer pra mim quem deles é vegetariano, quem tem tolerância à lactose. Depois, no nosso question number 3, vocês vão escutar mais uma vez e vão relacionar as informações dos quatro entrevistados, não é? E quem não pode comer nenhum tipo de molho, quem trabalha muito, quem ama comer brócolis, certo? E quem precisa de medicação para digerir a lactose, certo? Então, vocês vão escutar o áudio, ok? Para as questões 2 e 3. E aí na questão 4, vocês vão observar que nós temos quatro figuras, certo? E vocês precisam relacionar os nomes de Darshini, Edgar, Georgina e Alex com as figuras que eles estão citando, tá? Nos áudios deles. Quem gosta de comer biscoito, né? Quem gosta de comer carne, quem gosta de sopa, de salada de legumes, essas coisinhas aí, alright? Então, nós vamos ouvir o áudio e o track e vocês vão realizar essas quatro, ou essas três atividades para mim que são relacionadas com um áudio, tá bem? É apenas um áudio para as questões 2, 3 e 4. Então, vocês precisam de um pouquinho de atenção aí. Alright, students, let's go! Alright, students, então olha só. Agora, nós vamos para o áudio, certo? Como eu disse ainda há pouco para vocês. Nós vamos escutar um áudio de um pouquinho menos de 2 minutos e vocês realizarão as atividades para mim. Let's go! Track 13 Darshini My favorite food is vegetable stir-fry. I don't eat meat, dairy, or eggs, so I make it with tofu or nuts as protein sources. When my mom makes it, she uses all my favorite veggies. Peppers, carrots, leek, and broccoli. It tastes great with teriyaki sauce. Edgar Mmm, I love food. Any occasion is a reason for my family to come together and have a big feast. When I was a teenager, I went to the U.S. for a study abroad program, and I fell in love with their cookies. Chocolate chip cookies and oatmeal raisin cookies are my favorites. Unfortunately, I became lactose intolerant. I've talked to my doctor, though, and he prescribed me some digestive supplements so that I can eat dairy products. Georgina As an Argentine, I'm a big meat eater. I love all kinds of meat, and my favorite way to have it cook is grilled in a skillet over a wood fire. The only thing that keeps me from eating meat is if it's breaded. That can make me sick. Sauces are okay, as long as they are gluten-free. Alex My favorite food is my mom's vegetable soup. I'm crazy about vegetables, not because I don't eat meat, but because they make me feel good. I used to eat meat when I was younger, but I always felt very heavy after eating it. Eating vegetables is really healthy, and it gives me the energy that I need to handle two jobs. All right, então olha só. Aí nós temos as informações, certo? Que são pertinentes às questões dois, três e quatro. Bom, para a nossa question number five, para a nossa questão de número cinco, nós temos aí o seguinte. Which of the following would probably make Edgar sick? Qual das quatro informações abaixo provavelmente deixaria o Edgar doente? Dairy free ice cream, né? Temos aí sorvete livre de lactose. Rice milk, leite de arroz. Deve ser horrível. Soy milk ice cream. Sorvete feito com leite de soja. Cheesecake, um bolo de queijo. All right, qual desses aí deixaria o nosso amiguinho doente? Depois, para o number six, nós temos. Which of the following would probably make Georgina sick? Qual dessas deixaria Georgina doente? Bread, pão. Gluten free cookies. Cookies que são livres, né? Não contém glúten. Potato, batata. Salad, salada. Então, de acordo com as informações que vocês já têm, certo? Vocês vão marcar aí as respostas para mim. Hoje a nossa aula é bem leve, tá? Finalizando esse nosso momento agora, vocês farão para mim uma pequena pesquisa e escreveram um parágrafo falando sobre different diets, dietas diferentes. Por exemplo, existem pessoas, não é, que não podem comer nada que tenha ovo, porque causa erupção cutânea, não pode nem ter contato com ovo. Eu conheço uma pessoa, inclusive, que se ela tiver contato com ovo, ela empola todinha. Não pode ter contato nem com ovo, né? Cru mesmo. Existem pessoas que não podem comer carne vermelha. Existem pessoas que não podem consumir açúcar, certo? Então, vocês farão para mim uma pequena atividade, uma pequena pesquisa falando sobre different diets. Vocês falarão sobre as dietas diferentes, ok? E aí a gente vai encerrando por aqui o nosso conteúdo, students. Vocês podem ir escutando o áudio várias vezes, não é? Eu vou dar algum tempinho para vocês e aí daqui a pouco no nosso ambiente virtual, nós vamos abrir, ok? Para as respostas, para as correções, alright? Ah, também quem tiver material da aula anterior, sem problema nenhum, já pode ir enviando para a gente. Alright? Espero que vocês estejam todos bem. Estou com muita saudade de vocês. A gente se vê logo, logo. Bye, bye, my friend. See you. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL